Mãe, que isso, vai. Não vai adiantar nada você ficar chateada, hein? O Renato prometeu que ele hoje estava aqui. Ele sabe o que eu penso. Mas ele está se deixando envolver pela Ruth. Mariana, olha, um dia eu faço o que eu falei. Eu vou até a casa da Ruth me entender pessoalmente com ela. Mamãe, a senhora deve muitos favores a ela. Você não deve esquecer disso, hein? Mas não é por isso que eu vou entregar o Renato para ela. Ela não pode se apoderar dele. O que ela está pensando? Eu não dei o Renato. Eu deixei ele estudar lá em Belo Horizonte para poder ele ir para um colégio melhor. Para ele ter uma vida melhor. Naquela época que nós estávamos passando um período muito difícil aqui. Mas eu não dei o meu filho. Claro, mamãe, a gente sabe disso. Mas o Renato não sabe. Mariana. Eu acho que eu vou perder o Renato. O que é isso? Olha, eu gostei desse palhacinho aqui. Olha o sapatinho. Ai, que beleza. Vocês gostaram mesmo? Então pronto, está aí. Minha neta já está com um chovalzinho. Uma graça. Você tem bom gosto, viu? Assim, americano para a roupa de criança. Não tem igual. É uma coisa mais bonita que a outra. Ai, mamãe, é lindo. Você é genial. Minha querida. Olha, eu falei com a Elisa e ela... O que é? Você tem o meu filho de noivo. Claro, porque ela tem o meu corpo e vai ficar bom para ela, né? Você faz o seguinte. Você separa logo a caixa. Deixa para a Filomena que o noivo dela vem aqui buscar. Tá? A senhora muda amanhã, né, dona Grace? Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Eu encontrei um ponto ótimo. Uma loja muito boa. Sim, o Tinonor. Pega a loja dele e enfia no estômago, né? Falei com essa história toda. E ainda bem que estava no final do contrato. Senão ele é capaz de exigir multa e eu sei lá mais o quê, né? Olha, o Bruno também está empenhado em montar uma loja. Você está sabendo, né? Vai dar com os burros na água. Por que, dona Grace? Meu pai também sabe fazer negócio. É, claro, tem razão. Foi uma bobagem de minha parte, tá? E o lugar é bom. A loja está ficando muito bonitinha. É. Eu sei bem o que ele quer. Ele quer acabar comigo, viu? Ah, o que é isso, dona Grace? O negócio do meu pai é muito diferente. Não tem nada a ver. Ah, é diferente. Ele vende artigos nacionais e eu artigos importados. Essa é a diferença fundamental, né? Ah, mas não estou ligando não, sabe? Não tenho medo mesmo, não. O sol nasce para todos. Acabar comigo é que ele não vai. Eu ainda tenho que passar lá no florista para comprar as flores. Comprar flores para quem? Para Rosemary. Para quê, cara? Não, mas a gente vai devagar, tem tempo. A Rosinha ainda vai fazer o jantar. Esse negócio de trabalhar, mulher que trabalha fora, é isso. Não pode receber convidado. Olha, olha a Rosinha. A gente vai chegar lá, ela ainda vai estar fazendo o jantar. Mas você, eu falei com o prefeito. Ela vai ter tempo de fazer os preparativos, porque ela vai sair mais cedo para abraçar a mãe dela. E quem é que falou com o prefeito que a mãe dela chegou? Ela telefonou para lá. E você falou com ela? Não, infelizmente não. Oh, Barreto, não estou gostando dessa tua expressão, não. O que é isso? O que é que tem que minha expressão? Mas, espera aí, você está um viúvo recente, cara. Espera aí, que negócio é esse? Está aí, já, todo... Espera aí. Você não acha que eu ia me enterrar junto com a Zélia? Não, não precisa se enterrar junto, mas também você não precisa estar nessa embalação toda aí. Está todo embalado, que negócio é esse? Todo aquele papo que eu tive com você ontem à tarde, sabe, você me abriu os olhos. Como? Abriu os olhos? Como? Sim, você conversou, a gente falou sobre a dona Gracie, você falou das qualidades dela. Perdão? Falei dos defeitos? Não, espera aí. Para mim são qualidades. Mas isso é ponto pacífico. Eu já me abri com você a respeito da Zélia e tudo, dos meus sentimentos. Já falei tudo para você. Eu não posso agora ficar representando aí um viúvo inconsolável. O que é isso, cara? Não precisa chorar, mas também, espera aí, a gente... Não é daquela viagem que eu fiz com ela até o Rio, sabe? Aquela carona que eu dei para ela, sabe? E daí? Daí que eu resolvi refazer a minha vida. Afinal de contas, afinal de contas, eu não tenho muito tempo, né? Com só nenhuma criança. Então, minha resolução, eu estou pensando seriamente em casamento. E já decidi quem vai ser minha segunda esposa. Vai ser a dona Gracie. Vai ser uma片nada com o sei. hartigos ouvinteswhite ficaram compartilhando. E agora vai ser impressionante.